Atenção, Curitiba! No dia 29 de maio, às 5 horas da tarde, estarei no Guairão com o Gato Galáctico Show! Garanta já o seu ingresso! Link na descrição! Ah, o meu é doce! Peraí, por que você sempre ganha comida doce? Será que é porque eu sou um docinho? Claro! Por que você tá rindo de mim? Porque você não é um docinho! Eu sou sim, tá? Por isso que a minha comida é doce! Mas eu sou muito mais doce, então eu vou ficar com a comida doce! Não vai não! Então tá bom! Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com a salgada, porque eu tenho certeza que mesmo sendo salgada, vai ser muito melhor que a sua! Ah, é? É! Ah, é? É! Isso é o que nós vamos ver! Ok galera, vamos ver então qual a minha primeira comida salgada! E olha só Duda, você tá vendo? A minha comida é tão boa que tá até o quê? Flutuando! Olha isso! Eu acho que é porque não cabe dentro! Pode ser, mas eu gostei da ideia! E vamos descobrir o que é! Em 3, 2, 1... Pipoca! A clássica pipoquinha salgada de cinema! Até com um potinho de popcorn! A tua cara não tá muito boa, Luna! Posso provar? Não! Eu quero provar! É que tá muito boa! Se você provar, como é que nós vamos saber o que é melhor se eu não provar também? Eu acho que antes você tem que abrir a sua, vai! Tá bom então! Chegou o momento de abrir a melhor comida que eu tenho certeza que a minha não tem igual! Vamos lá então em 3, 2, 1 e... Olha! Se prepara para a melhor pipoca! Melhor popcorn of the world! Com certeza a pipoca doce de morão! Maravilhão! Não! Duda, por favor, só uma vai! Calma! Eu preciso provar, né? Espera! Me dá uma sua aqui! Ai! Tudo bem! A melhor pipoca do mundo! Abra sua mãozinha! Vai! Pode provar! Tá! Vou provar essa pipoca sem cor, sem graça! Hein? Nossa! Muito ruim! Mentirosa! Tá mentindo! Nossa! Tá muito ruim! Você tá mentindo, Luna! Essa pipoca é muito boa! Eu tenho certeza que se a produção provar, eles vão amar! Ó! Tá todo mundo querendo pegar! Não, 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 não! É melhor nem provar porque é a pior pipoca do mundo! Agora eu vou provar a sua pipoca! Ó! Aparentemente já está parecendo isopor! Ô, Duda, para de falar e come logo! Vai! Tá! Tá uma delícia isso aqui, ó! Deixa eu provar! Tá sem sal! Tá murcha! Tudo bem! Tudo bem! Quer saber? Você ganhou a primeira! A sua pipoca tá mil vezes melhor que isso aqui! Mas a segunda rodada é minha! Tenho certeza que a minha vai ser melhor! Pipoca doce! Pipoca doce! Pipoca doce! Ah! Não! 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 Então agora, como eu fui privilegiada de novo, tirei doce! A minha comida é doce maravilhosa! Você tá me esperando em 3, 2, 1! Ah! Tem um bolo de chocolate! O pô! De um bolo prestígio! Tem até... Peraí, peraí, peraí! Um beijinho! Isso não é justo! O doce tinha que ser pra mim agora, não pra você de novo! Você não está merecendo o doce! Produção, o que que é isso, hein? Que a Duda só ganha doce agora e eu sou salgado! É que eu sou a mais docinha daqui, então eu tô merecendo os doces! Ai, você não é nem um pouco docinha! Ai, ai! Hum! Doce, doce, doce! A Duda ganha doce! Bem melhor! Vai, come logo! Quero ver se tá tão bom assim! Tá bom? É, será que eu posso provar um pouquinho? Olha só, tem um beijinho aqui, ó! Ah! Mas... Não, não, não! Eu prefiro só essa parte de chocolate mesmo, sabe? Porque aqui no meio eu tô vendo que tem coco! Hum! Eu acho que o meu já vai ser melhor por isso! Mas... Só tem coco! E daí? Qual é o problema? É uma delícia, eu adoro! Eu duvido que a sua comida seja melhor que a minha! Duvido! Eu não duvido! Eu já falei no começo que a segunda rodada quem vai vencer sou eu! Até porque é coco! Quem tem gosto de coco? Todo mundo gosta de coco! Ninguém gosta! Tenho certeza que você aí de casa gosta de coco! Pode colocar aqui nos comentários que você também não gosta! Coloca que você gosta! Quem que gosta de coco? Fala sério! Vamos abrir a minha comida, vai! Um, dois, três e... Olha isso! Que delícia! É empadão de frango! Tá vendo? Olha só! Olha isso! Eu acho que tem azeitona que você não gosta! Não, não! Não tem azeitona aí! Não tem azeitona, Duda! Olha só! É só franguinho com empada! Melhor combinação de todas! Você quer ganhar disso? Fala sério! Não vai ganhar! Podia tá quente, mas tá muito bom! Nossa! Eu tô com vontade de provar! Você tá, é? Tudo bem! Pode provar, velho! Ai! Sabe quem fazia empadas assim de frango pra mim? Quem? A minha mãe! Ai, sério! Fazia! Deixa eu provar agora! Hum! Olha só! É muito boa, né? Acho que por isso que eu tenho que ganhar também essa rodada! Sua mãe fazia, né? Tem toda uma história! Olha! Assim, ó! Não tá ruim! Não! Mas também não tá assim! Maravilhoso! Eu prefiro a minha torta de prestígio! Para com isso, Duda! É verdade! Não, não! Você tem que ser sincera! Para com isso! Eu vou até experimentar! Experimenta! Tá bom! Mas eu vou comer só o chocolate! Ô, Luna! Você vai comer toda a minha torta! É minha! Quer saber? Tava muito bom! Você ganhou de novo! Vamos comer aqui! Vai! Nossa senhora! Que delícia! Ai, ai! Eu só ganho, né? Porque as minhas comidas são sempre melhores! Mais gostosas! Mais saborosas! Ah! Não fica triste não, colega! Faz parte da vida, né? Eu só ganho as piores comidas do mundo! Mas você teve sorte, tá? Porque doce sempre é melhor! Isso é o que nós vamos ver agora! Vamos ver! Tá bom! Isso é o que a gente vai ver agora mesmo! Calma! Né? Eu tenho esperança que agora vai ter uma comida muito boa aqui! Quer ver? Quero! Então se prepara! Porque aqui tem a melhor comida do mundo! Mostra então! Eu tô com medo de abrir! Vai! Vai! Não é a melhor comida do mundo! Sabe quando você tá doentinha e sente que não pode comer nada? Tá com aquela dor no estômago? É isso que você tem que comer junto com chá! É isso que dá no hospital! Pera! Quer chá, tia? Chá e chá! Ô, Duda! Mas eu tenho uma coisa! Você lembra que na escola, no recreio, as tiazinhas sempre faziam essa bolachinha com mel e depois juntavam uma em cima da outra e... Ai, ai! Não tem como isso aí vencer jamais! Então, bora lá ver agora a minha comida! Bola! 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 Temos a sorte lá no início e você ia ficar com as comidas saudadas e eu... Não! A gente sabe que a produção gosta mais de você! Porque olha só! Pra mim eles mandaram só uma! Pra você, ó! São duas e ainda tem um recheio no meio! Tá, pera aí! Calma! Ó! Pode pegar! Não é justo! Você me deu a mesma coisa que eu tenho! Eu quero recheio! Recheio! Não! Pode parar com isso! Olha só! Tá vendo isso aqui? Ó! Recheio pra mim! Bolacha pra você! Que isso? Você tá com inveja das minhas bolachas! É o que você merece! Bolacha quebrada! Por que você não sabe reconhecer a minha vitória? Eu não vou reconhecer! É! Você é um egoísta, Duda! Mas foi um sorteio! Foi um sorteio! Eu não vou reconhecer! Se é bolacha que você quer, então é bolacha que... Vai ter! Eu não acredito nisso, Maria Eduarda! Maria Eduarda? Maria Eduarda! Quer saber de uma coisa, queridinha? Olha o que você também merece! É! Olha só! Essa bolacha aqui é muito gostosa, né? Se é isso que me dão, é isso que você vai ter! E você também! Duda! Luna! Olha o que você fez! Olha o que você fez! Cara, foi você que começou! Mas foi você que provocou! Eu nem tô curiosa pra saber o que tem no meu! Eu também não! Então tá! Tô nem aí! Tô nem aí também! Eu que não tô nem aí! Eu falei primeiro! Eu nem quero falar com você! Ah! Quer saber também? Olha só! Uau, hein? Uau! Amendoim! Amo amendoim! Sério! Amendoim! Ah! A produção não gosta de você mesma! Né, produção? Olha só! Amendoim! Eita! Parece que tá mole! Ah, não! Luna! Você tem muito azar mesmo! Ah! Ai, ai! Agora se prepara, tá? Preparada para ser humilhada novamente por outra comida? Uau! Uau! Amendoim de chocolate! Fala sério! Não! Amendoim? Sem gosto? Tradicional? Que isso? Eu te fiz alguma coisa? Foi? Me fala! Pai! Você me odeia por acaso? Quer saber? Eu não tô nem aí! E tem outra! Cansei! Cansei dessa brincadeira! Tchau, Luna! Fica aí com o seu... Amendoim de chocolate! Tchau! Quer saber uma coisa? Eu gosto tanto do doce quanto do doce! Quanto do salgado! Vou comer os dois juntinhos assim e misturar! Hum! Ai, Luna! Nem precisava você ter feito tudo isso, tá? A gente não desperdiça comida! Não é assim, amiga! Vamos lá, então, agora que eu vou abrir o meu, tá? Abre logo, vai! Bora lá, então, hein? 3, 2, 1 e... É uma rosquinha doce! Hum! Mas tá com cheiro forte de ovo! E de coco! É... Abre o teu aí! Vai! Vai! Quer saber, Duda? Hum! Eu acho que eu nem vou mais abrir e não adianta! Não vale a pena perder o nosso tempo, né? Porque a gente sabe que o seu vai ganhar de novo! É isso! Nós só vamos saber na hora que você abrir! Então abre, vai! Ah, vai! Uou! É... Menos? Uou! Rosquinha! É! Ai! Não! É tudo meu! Mãe! Eu amo biscoito de polvilho! Rosquinha! É a melhor coisa do mundo! É! Eu também quero! Você quer? Quero! Sério? Aham! Então pega! É tudo meu! Eu vou pegar sim! Não vai não! Vou sim! Luda! Luda! Não! Não! Sério! 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 Não! Minha rosquinha não! Não! Duda! Quero ver você pegar! Não! Peguei! Duda! Foi a primeira coisa boa que eu ganhei! Aprenda a dividir com as suas amigas! Você falando isso! Sim! Eu mesma! Por quê? Agora esse foi o fim pra mim! Tchau! Eu tenho esse aqui que eu peguei! E mais a minha rosquinha doce! Tenho só a rosquinha doce! Eu me conformo com ela! Ai ai! Agora finalmente eu vou poder comer tudo sozinho! Ó produção! Valeu aí ó! Brigadão hein! Ó coraçãozinho! Vou realizar o meu sonho! Que é comer doce! Doce e salgado! Vamos começar então pelo doce que eu amo de paixão! Ai! Ai! Sanduíche! Eu amo sanduíche! A minha mãe sempre fazia um sanduíche pra eu levar pra escola! Assim tão gostoso! E eu acho que eu sei o que tem aqui dentro! É geleia de morango! Ai que delícia! Hum! Chegou o momento de provar! Hum! Não! Tá muito bom! Ah! E agora um outro sanduíche é de... Manteiga! Sanduíche em manteiga! Tive uma ideia! Colocar os dois juntos! Eu apresento pra vocês o sanduíche de geleia tega! O melhor sanduíche da galáxia! Sanduíche de geleia tega! Eu amo sanduíche de geleia tega! Duda! Dudinha! Linda! Do meu coração! Ai! Você é tão linda! Sabia, Duda? Aham! Você é muito especial pra mim! Hã? Muito! Eu queria pedir desculpas, sabe? É! Luna! Oi! Não adianta você vim pedir um pedaço do meu sanduíche de geleia tega que eu não vou te dar, tá? Sabe por quê? Pra você aprender a não desperdiçar comida, que isso é muito feio! Mas eu não desperdicei comida! Pois estou, sim! Você jogou amendoim na produção! Porque a produção mereceu, né? E você merece ficar sem um sanduíche de geleia tega! Tchau, tá? Sanduíche! Nem gosto tanto de geleia assim! Nem gosto tanto de geleia assim!